Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Eduarda e hoje eu vou mostrar como fazer isso Essa pintura feia também A pintura feia que eu fiz Caiu Por uma pintura linda Eu vou fazer Quatro quadros Mostrando três aqui Eu não gostei e eu vou desfazer e fazer de novo Para começar pelo grande Eu não gostei Porque teve essa coisa aqui Entendeu? Ficou bem estranho Então, para começar Eu uso essa cola aqui no Walmart Você vai lá nas tintas e vai encontrar ela Ela é bem boa, ela tem bastante Bom, eu peguei preto e branco E as cores que eu mais uso Depois eu vou mostrar as minhas pinturas É só pintar em cima das cores Você não precisa ter Ai, vai estragar Será? Não, porque eu perdi Eu perdi a cor mais forte No aquilice Eu acho que não tem preto Aquilice, né Maria? Não, moleque Só para mais a pintar Dourar um pouquinho Eu vou pintar tudo aqui, ó Tá ficando Pintar tudo E eu já volto com vocês Eu já volto Tchau, tchau Voltei aqui, gente E olha como que estava ficando Ó A gente pintei essa parte E volta essa daqui, ó Já volto um minuto Bye bye Ah, gente Eu voltei aqui para falar Que quem não sabe Que aqui é o Walmart Que não é daqui da América Sim, por que você está na América? Você fala português Por que você está aí? Eu vim aqui viajar um pouco Conhecer o mundo Como que é E é bem legal Quem não sabe o que que é É o mercado Tá? Ah, você vai chegar aqui de boa Você vai falar português O que que é Walmart? É o mercado Que é bem legal Tem várias coisas Lá você encontra quase tudo Você quer E não tiver É bem raro Eu não tenho Eu estou terminando aqui Para terminar esse resto Com vocês Calma aí Que eu vou ter que virar a câmera Voltei Vou terminar essa parte com vocês Aqui, ó Eu tenho que pintar essa parte Aqui, ó, gente Ó, mas depois eu vou pintar Vou terminar Maria Por que você deixou essa parte? Tem que pintar Se eu não pinto uma parte Que eu vou fazer uma coisa Eu vou tentar fazer E eu não sei Que vai estar certo Que não dá Só passo preto Por cima mesmo, né? Que salva Depois que você usar o preto Você vai ver Ah, não, como é que eu Preciso É feito errado, Thiago Não deixe espaço Não deixe espaço, não Tá tudo Nem bem O que eu ia fazer É que eu também O que eu ia fazer Eita, tá calçada É, você vai ver Eu tô sentindo Pensa santa Parou Mas, mãe Não é que a minha Perfeita Não é que a minha Não sei Por que eu fiz isso Mas Vou mandar O que é que Vou fazer Não sei Eu tô aqui Tem um pouquinho Tem tipo uma coisinha Bem pequena Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Pronto Eu acho que não vou comer muito Mas vai ter no Walmart Isso é especial É isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Você fala que não é é forte. Deixa não estressar muito. Corta o peruco. Corta o peruco. Corta o peruco. Começa, vai ficar bonito. Já volto. Peguei. Bora continuar. Depois você coloca o peruco aqui nessa tela. Você pega e faz uma coisa aqui. Caso eu vou fazer e já volto. Tchau, tchau. Depois de você te falar, volta meu nome. Vou voltar aqui, gente. Continuar com vocês. Não vou estar falando não, porque eu vou estar concentrada. Ganhar aqui. Eu não sou muito feliz. Não é que eu não gosto de vocês. Eu tenho que soltar isso aqui. Porque eu vou errar esse dia. Eu tô triste. Tá, tá, tá. Não tem que ver o peruco, gente. Não, minha mãe tá assistindo. Eu tô no meu quarto. Eu tô no meu quarto. Eu tô no meu quarto. Não tem que ver o peruco. Isso é lindo. Eu tô no meu quarto. Olha isso daqui. Com campeão. Desculpa. 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 Alguns de vocês já tiveram experiências bem ruins da igreja. Eu entendo isso. Igrejas não são perfeitas. As pessoas não são perfeitas, Deus é que eu não sou, mas isso não é Deus, são as pessoas, Deus quer ser o seu pai, para amar você, até que conheça as promessas do paraíso, porque essa é a simples verdade da nossa fé, Deus nos fez, nós que estragamos as coisas, Cristo pagou pelos nossos pecados, e só o que temos a fazer é aceitar, realmente, é simples assim. Gente, eu vou pegar o tacão aqui, já posso. Olha isso daqui. Eu vou pegar o tacão aqui, eu vou pegar mais um pouco dessas cores, que eu acho que é, amarelo escuro, laranja, verde, eu acho que eu vou usar só verde, que as outras cores, porque eu acho que marca meu. Então fui eu, fui a cola, tá? Bancanha, bancanha, do, tu, 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 tu. Bora, vim tá minha mão, pra tirar isso daqui. Bora, pega a vó verdinha, pora, voo de novo, ah, 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 ah. Não, 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 não. Vai ser isso daqui Vai ser branco mesmo Porque vai estar muito estranho Eu não quis dar o nome de John para o meu filho Seu avô é John, seu irmão mais velho também O meu filho é um trabalhista e um cliente de trouxe-feira O meu filho é um trabalhista e um cliente de trouxe-feira O meu filho é um trabalhista e um cliente de trouxe-feira O meu filho é um trabalhista e um cliente de trouxe-feira Deixa eu fazer outro aqui Vou fazer um parilão Eu vou terminar aqui e já falto Tchau E gente Calma aí pai Desculpa gente que eu só faço no meu parque Tipo chamado E assim como ficou Eu fiz três corações Vocês pegaram e fazer tipo assim ó Fazer assim ó Aí o outro Eu usei tipo assim aqui ó Ó Tem vários Você só pega o outro Você só pega o outro e começa a fazer assim Aqui E ficou assim Eu gostei Volta pra parte 2 Volta pra parte 2 No meu canal Segue É É Like Por favor E comenta qual que é essa cor favorita Eu posso fazer Seguidores Comenta Eu por favor Que eu vou ver qual que eu vou fazer Eu também posso fazer Eu também posso fazer Um milhão de likes E faço a parte 2 Tchau Já se inscreveu? Já deixou o like? Que bonito Que bonito Tchau Tchau Tchau